Olá, e de hoje vamos falar sobre seja você mesmo e não tenha medo. O que acontece com muitos líderes é que muitas vezes perdem sua autenticidade, se ingestam e querem representar uma postura que não é a sua realidade. E eu vou falar de três dicas que você pode fazer a fim de você quebrar esse gesso. Olá, meu nome é Rogério Paiva 5 e hoje vamos falar de mudança. Música Eu sei que você tem um papel muito importante de influência na vida dos adolescentes, mas por outro lado, o seu adolescente, ele sabe e percebe se você é artificial, que você está em outros ambientes, você se transforma em outra pessoa. Eu quero dizer para você, então, seja você mesmo e não tenha medo disso. Não pense que os adolescentes vão perder o respeito por você, pelo contrário, eles vão se aproximar ainda mais de você. Não tenha medo de ser autêntico e ser você mesmo. A Bíblia é um livro muito autêntico, a ponto que Deus permite que muitas pessoas com as suas diferentes características, diferentes fragilidades, sejam apresentadas e nem por isso nós perdemos o respeito por elas. Davi, Abraão. Então, ser líder é você se aproximar também dessa geração. Claro, você não pode estabilizar para o outro extremo de ser o que você não é. Não sei se você já viu outro vídeo que fala sobre dez características de líderes e são características do líder, por exemplo, líder tiozão, que é aquele que quer se parecer muito com a geração adolescente. Não é isso que eu estou me referindo, mas ser você mesmo. E eu vou falar de três dicas que você pode fazer a fim de você quebrar esse gesto, essa postura tão fechada para conversar um papo mais próximo do teu adolescente. A primeira dica é desigeste de querer ser um modelo e seja próximo deles. Afinal, toda pessoa não quer um líder perfeito, mas quer pessoas humanas. Um líder perfeito é aquele que nunca pede desculpa, nunca pede perdão e nunca pede por favor. Ele apenas dá ordem e claro que você não quer ser isso e tampouco você gosta de pessoas desse estilo, pessoas que nunca sabem pedir perdão. A outra dica é se divirta junto com eles, brincar, desenvolver a parte lúdica. É importante isso para pai, isso para líder, para qualquer pessoa é importante que você brinque, que você tenha momentos de se divertir com eles, de rir, de falar coisas bobas, de fazer brincadeiras bobas com eles, claro, respeitando as faixas etárias, mas é importante ter esse momento lúdico com o teu adolescente. E por fim, seja autêntico, não seja uma outra pessoa na frente dele, seja você mesmo. Por exemplo, há alguns casos de pregadores que vão para o púlpito e põem a voz, que é importante ser tudo bem, pôr sua voz, há algumas técnicas, mas não perder a sua espontaneidade, não perder quem você é. Mesmo que você tenha essa posição de líder, conserva quem você é, conserva a tua autenticidade, o seu jeito de ser, e eles vão gostar daquilo que você é. Seja simples, seja humano, seja próximo deles, e você certamente vai ter bons amigos, vai ter grandes referências e boa influência no teu adolescente. A questão da autenticidade é muito importante ter para com eles. Portanto, considere em ser você mesmo e não tenha medo. Muito obrigada por ter ficado esse vídeo. Quero pedir um favor a você, um grande favor. Divulgue esse canal.